Cusado dos lindos que ela começa a dar a escravo E começamos com o Ouro Vorte, Aveiro E como em todas as noites, Aveiro não é exceção Esta é, gentilmente dedicada a todos os vampiros e vampirias Aqui mesmo no Teatro Aveiro Sem mais glórias, esta é Você é meu destino Meu amor e meu destino Vampireia! Vampireia! Voluntade! M Alternativa! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos